Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Nebes Neste vídeo do curso básico do FreeCard 3D Vamos trabalhar com as arestas Sendo o suporte na construção do modelo Um arquivo novo, vamos criar um esboço Plano XY Neste plano XY, nós vamos desenhar aqui Dois arcos com pontos de centro e extremidades Então, a primeira condição para este arco É trabalhar com o ponto central E depois, definir os pontos que definem o raio Então, aqui eu fiz o primeiro Agora eu vou fazer mais um A ideia é criar como se fosse uma dobradiça Então, neste primeiro arco aqui Nós já vamos definir a dimensão dele Como um raio de 30 Ele tem ali um diâmetro de 60 A mesma coisa, nós vamos definir aqui Um diâmetro de 40 Ele vai ter um raio de 20 Agora nós vamos pegar uma linha Vamos prender essa linha Nesse ponto Vamos trazer para cá Não precisa prender aqui Porque se você prender Ele vai criar uma restrição Que é redundante Então, já retirei essa restrição E aí Nós vamos tirar Aliás, vamos colocar mais uma linha E essa linha Ela vai atravessar Esse primeiro raio daqui Sendo que Essa dimensão Na espessura Ela vai ter 10 milímetros E aqui eu vou retirar Esse pedaço Mas antes de retirar esse pedaço Eu vou pegar este ponto E vou utilizar essa linha Como sendo o suporte Para poder prender Essa linha superior Como que eu faço isso? Usando a fixação Num ponto no objeto Então, aqui ele já criou Prendeu a linha ali E pode ver que ela está fixa Justamente por causa Dessa restrição de 10 milímetros Que nós colocamos aqui Vamos retirar Esse excesso Que está aqui Usando o trim Então, seleciono o trim Vou lá e faço O primeiro recorte Continuando aqui Essa distância Que nós vamos ter Entre esses pontos aqui Em relação a origem Ela vai ser de 50 milímetros Só que antes disso Nós vamos pegar uma linha Para poder fechar esse lado Então, esse lado aqui Ele vai estar fechado Só vou confirmar Se essa linha está solta Ou está presa Então, ela está presa Este ponto Em relação a origem Vai ser de 50 milímetros E vamos construir aqui ao lado Um elemento parecido Com o que nós fizemos aqui Então, vou selecionar aqui Vou trazer para fora Mais uma linha aqui E trazendo aqui para fora Essa distância Vertical Entre os dois pontos Também de 10 milímetros Também de 10 milímetros Vou prender este ponto Nessa geometria E vou seccionar isto daqui Utilizando o trim Então, eu vou cortar isto aqui E agora eu vou puxar Uma linha vertical Neste ponto Então, vou pegar aqui Vou até usar A polerinha Vou puxar aqui Uma linha vertical E fechar O modelo Então, agora vamos definir Estas distâncias Essa distância aqui Também vai ser de 10 milímetros A distância deste ponto Até aqui Vai ser de 50 milímetros E ainda nós temos A linda um gal de liberdade Que é essa altura Então, essa altura Ela vai ter 40 milímetros Então, o nosso esboço Já está definido E agora é só fazer A extrusão Então, aqui Está definido Como o diâmetro Poderia ter feito Como o raio Que ficaria até melhor Então, vamos fechar O esboço Mudar a forma De visualização dele Para poder fazer Uma extrusão E essa extrusão Ela vai ter 50 milímetros Então, está feito aí A parte externa Agora nós vamos Pegar essa face Vamos criar um esboço Aqui nessa face Onde eu vou ter Duas linhas Horizontais E eu vou utilizar A aresta aqui Para poder prender A geometria Uma primeira linha Que eu vou desenhar Aqui Uma segunda linha Aqui embaixo Vou pegar esses dois pontos E vou prender Nessa geometria Pode ver que eles estão Aqui Localizados na geometria E agora eu vou criar Um Um arco E esse arco Ele vai ser definido Aqui pelos pontos De extremidade Então Vou pegar Este ponto Com este ponto E vou abrir Um arco Aqui Este arco Primeiro Vou definir Essas duas linhas Como sendo Linhas Iguais Elas vão A abertura Aqui Entre esses pontos Vai ser uma abertura De Quinze milímetros Isso significa Que o raio Aqui tem Sete e meio Então eu preciso Definir Qual é o raio Vamos pegar aqui Em relação A restrição De raio Sete e ponto Cinco Agora Eu vou pegar Este ponto Em relação A este ponto Ele vai ser De vinte e cinco milímetros E ainda falta Definir O tamanho Das linhas Então qual vai ser O tamanho Dessa linha Como elas são iguais Defino uma Defino a outra Automaticamente Elas vão ter Quinze milímetros Além disso Eu tenho que Fechar Isso daqui Porque senão Ele não vai reconhecer Para poder fazer O recorte Então eu vou pegar Esta linha Selecionar Aqui este ponto Vou selecionar O ponto Aqui de baixo Ele afirma Que tem um grau De liberdade Só vamos Conferir Se ela fechou Ou não Nós vamos Verificar aqui O que tem Em relação A esta linha Ela está solta Então eu vou pegar Este ponto Prender aqui Como coincidência Não aceitou Então vamos Trazer de outra maneira Esta linha aqui Ela está Pelo comprimento Então no comprimento Ela vai ter Também Quinze milímetros Agora sim Ela está restrita E a gente consegue Fechar Nosso esboço Fechando Nosso esboço Vamos criar O pocket Aqui ao invés De usar Atravessando tudo Até o primeiro Então Quando ele encontrar O primeiro obstáculo Ele faz o recorte E aqui nós Temos já O furo Feito Vamos selecionar Esta face Aqui Vamos fazer Dois círculos Primeiro Eu vou desenhá-los Aqui fora E depois Eu vou levá-los Ali Para cima Da peça Esses dois Círculos Vão ser iguais Então eu vou Marcar os dois Aqui Segurando o Ctrl Vão ser iguais O diâmetro Deles Vai ser De dez milímetros A distância Que eles têm É de vinte e cinco Vou pegar Trazer-los Aqui para dentro Observa que eles estão Não estão presos Então o ideal Seria fazer o que? Marcar esses dois pontos E marcar essa restrição Aqui como sendo De zero Agora Essa distância Em relação A esse ponto Vai ser horizontal Ela vai ter Ali Vinte e cinco Deixa eu ver se eu já marquei Aqui está com vinte e cinco Então aqui ela vai ter Doze e meio Doze e meio Já restringi aqui também Então agora falta Ver aqui a restrição Com relação A este cara Está solto Vou pegar esse ponto Em relação à origem Quarenta milímetros E aqui nós vamos Fechar nosso esboço Para executar Essa furação Atravessando tudo Essa aqui sim Vai atravessando tudo Para finalizar Nós vamos Criar Fillets Vamos mudar A forma de visualização Para arame Selecionar Essas linhas Que estão Aqui Vamos para o comando Fillet 3D E fazer aqui Um raio De cinco milímetros Voltar A nossa visualização Para o estilo padrão E o nosso modelo Está feito aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostou Deixe seu like Faz inscrição no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo